Foi claro, esquifiado aqui dentro morreu. A churita é muito bonita, não posso fazer nada, né? Fica pra outra vez. Mas apareça, não deixe de vir aqui, mesmo que não for pra comprar. Só pra visitar. Tá legal? Beleza. Tu vai voar? Não, que voar. Sou bruxa, pô. Claro, aqui é o aeroporto, né? Aeroporto pro quê? Tu viu o avião que saiu aí? Ah, é só o que dá aqui, rapaz. A única coisa que compensa trabalhar aqui nesse armazém é isso. É os aviões que aparecem aqui. E tu chegou em boa hora, tu caiu do seu, rapaz. Eu queria comprar raquete de tênis aí pra esporte. Não, rapaz, isso é presunto. Ah, é? É, é presunto. Sim, mas... Sabe o que é isso, que é isso? Essa pula, vai pra outra. Não, isso é... Vai, eu tô com o estafo ruim, não posso nem ver isso aí que eu comi. Queijinho aqui pra dar de presente pro Zacarinha, quer? Ah, isso depois ela embrulhou. Olha que queijo, olha que queijo. Esse é beleza. Fresquinho, meu rapaz. Esse, rapaz. Todo queijo bom, olha aí, ó. Que beleza. Ó, olha esse aqui, ó. Esse sim, é mais beleza, rapaz. Queijo bom. Fresquinho, queijo bom. Isso é bom pra Sabaná, olha. Isso num calor. Isso quando eu... Na época do verão, foi de louco. Bacalhau, olha aí. Nós te fornecemos o bacalhau aqui pro Zacarinha, é nóis. Mas o que é que tu tá fazendo aqui? Uh, rapaz, tô aqui trabalhando. Olha aqui, caninha seca pra você. Tem tudo, rapaz. Eu vou levar ela. É, vai. Escuta as galinhas daqui comem groseia. Por quê, hein? Ó os ovários. Não, isso aqui é um líquido que a gente joga em riba. Olha aqui, eu me senti. Ô, rapaz. Cara, eu não faço isso, cara. Vou ter que pagar. Vai descontar do meu salário. Não é rapaz do trabalho aqui. Olha aqui, ó. Tem pastelzinho. Deixa aí, tem bocado. Pastelzinho legal. Tem empadinha. Olha aqui, ó. Tem tudo aqui no armazém. Rapaz. Ah, esse escovo na rodoviaia. Olha aqui. Olha o pastel. Tô comendo empada dessa, olha. Porra, um cabalho, eu tô vivo. Isso bate no estômago, olha. Olha aqui a zimpada. Bate no estômago. Ah, vai destruir a coisa. Mas é o seguinte, chegou em boa hora. Vou te arrumar trabalho aqui. Eu quero emprego, não quero trabalho, não. Não, mas você não falou que ele ia trabalhar. Quer que é emprego? Tá bom, eu te arrumo emprego. Você chegou em uma hora boa, porque o patrão foi no banco. Então a gente podia fazer o seguinte, tu podia me dar uma mãozinha aqui. Me ajuda a atender o seu ligueiro. Aí o patrão chega, vê que você tá trabalhando direito. Tem pila nisso, tem pila de carvão, bofão, barão. Vai depender de você. Vai depender de ver se você trabalha direitinho. Sim, o que eu faço? Vem cá, olha. Tá vendo aquela freguesa ali? Ela compra, vai. Que mais compra que ela? É enjoadinha, mas compra bem. Tu tem que vender pra ela e não deixa... Tudo que ela quiser, você diz, tem. Não falta nada. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vai aí. Pois não, madame. Faz tudo isso. Por favor, madame. Bom dia. Pastel não compre nada. Bom dia, faz favor. Por favor, quer me dar um rolo de papel higiênico multiuso? Você até tenta drogar aquele perigo? O quê? Papel higiênico multiuso? Multiuso, quer dizer, papel higiênico que serve pra várias cores, pra limpar a vida. Ah, sim, senhora. Olha, tem, mas tá faltando. Ah, sim. Como tá faltando? Mas aí... A senhora não quer uma... Não, pera, 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 pera aí. Dá licença, friend. Sim, senhora, pois não. É menor, Rodrigo. Ah, pois não, pois não. Então, idiota, o que que eu disse pra você? O que que eu falei pra você? Que tem tudo. Tem tudo, não falta nada. Não tem papel higiênico? Arruma outra coisa parecida e dá pra ela. Tá, tá legal. Não falta nada. Falta nada. Troca uma coisa por outra. Tá entendido? Tá entendido. Se vira. Madame, não tem isso que a senhora falou, multiuso? Sim, 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 senhor. Mas tem uma coisa, uma similar, muito melhor, parecida, similar. Uma similar, parecida, ou mais? Que diabo é isso? Jornal. Jornal? Mas por que tu quer um jornal? Aí depende da sua imaginação fértil. A senhora pode enrolar sabão, limpar vidraça, e outras atividades correlatas. Escuta cá, ô gajo, tu estás a fazer hora comigo no estandial. Eu só te pedir, multiuso, então vai escravar. Caralho, né, chota? Para nós, pra tu parte, a hora da sua minha foda. Largo no bacalhau. Largo no bacalhau também. Olha isso que que tu fez, cara. Largo no bacalhau, tá pensando o quê? Interrubou a parede, né, eu vou... Para, para, tem que saber disso, tem que saber disso. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Você tem calça comprida? Eu tenho, mas tá meio velhinha. É. Ô, rapaz! Você não vem, fregando? Pra menino de 10 anos. Ah, bom. Prateleira em cima. Hã? Sobe. Na prateleira em cima. Laranjinha fresquinha, chegou hoje também, olha. Tem laranja em cima. Bonito. Não, sobe! Sobe! Olha aqui, chegou a laranja hoje. Bacalhau, tem muita coisa, é, tem coisa boa. Feijãozinho, tem, tem aí. Aquele pretinho, tem, tem coisa boa. É. Pega, pega, pega aí pra dona. Mas tá, essa aqui, sério, madame? Ah, essa é muito escura, eu não quero, não. Só tem preferência de cor. Ô, moço, o senhor quer mostrar uns bricos de balangandãs? Um momentinho que a madame tá na frente aqui. Essa é mais clara, a senhora não quer. Não, essa parece pequena. Ô, moço, e os balangandãs? Um momentinho que a moça tem, já, senhora. Aqui não falta nada, tem tudo, não se preocupa. Bom, você não quer fazer o seguinte? Você me põe umas 10, desce umas 10 aqui que eu escolho. Então a senhora vai pegar essa rua aqui, a senhora vai escolher. Ô, moço, o senhor vai ou não vai me mostrar os balangandãs? Se a senhora esperar eu descer as calças, eu mostro os balangandãs.